Ai, que bom. Calma. Alejandro, querido, que bom que a gente te encontrou, né? Mas é que lugar inusitado, rapaz. O que que tu tá fazendo aqui no banheiro, cubano? Eita, má inscrição. Também a gente invadiu o banheiro. A gente invadiu o banheiro, não, irmão. Ah, sabia, sabia. Que isso, rapaz? Solta tudo, solta... Pode ficar... Aqui foi o único cenário que a gente tava livre. Para de eu ficar chorando sozinho. Não... Ah, não fica borocosinho assim, por favor. Olha, a gente veio aqui te dar uma notícia. Uma notícia tão legal, que eu quero que você veja assim como uma oportunidade na sua vida. Ai, caralho, o que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Rapaz, você está de paramente. Porque você foi selecionado para participar do seu programa predileto. O Dono da Bufumpa. E eu mesmo, Lacrae Jackson, que te inscrevi. É tua grande chance, irmão. Não. O que é isso? O que é isso? Eu não posso participar desse programa de Nuevo, não. De Nuevo? De Nuevo? Então tu quer dizer que é real? Verídico essa história aí de quando você era criança. Tu participou da versão cubana de La Dona ou de La Bufumpa? Sim. Sim. Sim, eu estava indo muito bem. Mas quando eu cheguei na última pergunta, na pergunta de Oro... Naquela pergunta que você não pode errar, senão você perde tudo. Daí você errou e perdeu? Não. Não. Eu perdi. Perdi a dignidade. Eu sabia a resposta certa. E quando eu fui falar, alguém gritou lá na plateia. Maricão! Maricão! Então, já comecei a chorar. Eu fiquei muito abalada com a violência. E não consegui falar mais nada. Foi horroroso. Ai, para! Que agora quem está com vontade de chorar sou eu. Não, eu também, dona Z. Eu estou chapado com a interpretação do amigo aí. Uma coisa louca. E olha que eu não sou de chorar não, viu? Eu não choro nem quando eu olho lá o saldo da minha conta bancária dia 5. Eu sou uma pessoa forte. Me emocionou. Eu estou aqui emocionado. Eu já fiquei conhecido como maricão chorão por anos. Por isso que é tão difícil para mim participar desse programa. Alejandro, meu amor. É uma oportunidade única. Fala para ele, Lacraia. O que você não está entendendo? Eles vão fazer esse bagulho por uma live. É. Tu não vai nem precisar sair de casa. E pior, sabe qual que é o tema desse ano? As musas latinas tem tudo a ver com a tua cara, senhora. Tudo. Você vai ganhar. Vai ganhar todas. Não, não quero não. Não. Não, para. 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 Para de chorar. Respeita a pinta que você dá. Tá pensando o quê? Para. Na distância. Por favor. Para. O que que Shakira faria no seu lugar? Hã? Ela ficaria aí. Pelo canto. Chorando. Ela gravaria um clipe. Ficaria milionária. Sim, querido. Rapaz, pensa que isso é a chance de você se reinventar. Ganhar muito dinheiro. Ano que vem, de repente, não tá nem mais aqui. Não vai cola. Olha que coisa boa. Está bem. Está bem. Já vou pensar. Mas não prometo nada. Vai. Vai. Força, hein? Muito bom. Está vendo aí? Está vendo aí? Está vendo aí? Já. Você foi maravilhoso na sua argumentação. Dona Ju, são várias temporadas de bike cola. Se eu não ganhar um 7-1 aqui no Mundo Show, eu vou ganhar onde? Mas é que a gente vai ter que, tipo assim, fortalecer o Alejandro, entendeu? Porque vai que ele resolve ir pro programa e chega lá na hora H e ele dá um tilt. Já pensou? Dona Ju, peraí. A senhora me lembrou uma coisa. Qual é a pessoa daqui, dessa residência, que tem experiência em superar traumas e humilhações em programas de TV? Vamos, acha aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, eu tô pensando, tô pensando. Procura, por favor. Alejandro. Que passa? Caralho, caralho, eu estou na pilha de nervos. É, então, travesse e acalmar. Eu acho que eu consegui uma pessoa certa pra ajudar você no programa. Jéssica. Ah, você quer acalmar o Alejandro, colocando a Jéssica pra participar com ele. Me ajuda é te ajudar, né, Dona Jo? E eu tô fazendo o quê? Eu estou tentando ajudar. Pior você que tá remexendo nessa lado de um lado pro outro e não arruma uma roupa pra ele botar. É porque é um programa de TV, gente. Sim. O mais importante é o look. Claro. Vai estar bonita em cena. Ou você acha que só a Catarina Bidala pode aparecer bonita na TV. Alejandro também pode. Por isso eu separei aqui, ó, esse lookinho, tá? Que inclusive é Versace, tentou copiar, mas não conseguiu. Você vai arrasar usando. Não, eu não posso. É, como não? É a roupa mais bonita da coleção. Essa roupa é muito gay. E a senhora é o quê? Hétera? Esqueci que o programa vai passar em toda a internet, vai passar em Cuba. Minha família toda vai assistir o programa e eu vou ficar conhecida de novo como maricão de chorão. Mas você sempre me chama de maricão. Mas não é com preconceito, é com carinho. Ah, Alejandro, tá na hora de você, ó, enfrentar esse mundo e sair desse closet. Eu não estou no closet. Eu sou discreta fora do meio. Está bem? Eu não dou pinta com vocês. Não dá pinta, meu amor. A senhora é a mancha, tá? Uma onça-pintada tem inveja de você. Para de show, linda. Respeita os gays, né? Respeita os gays. É. Sim, respeite. Viu? E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho isso que está acontecendo uma ótima oportunidade pra você dar a volta por cima. Já não consigo, dona Jo. Fora de repetir que não consegue. Repita de eu consigo, de eu consigo. Olha aqui, meu amor. Preconceito e intolerância a gente não pode valorizar não, tá? Você é maravilhoso do jeito que você é, meu lindo. Aplaudo, né? Por favor. Arrasou, dona Jo. Falou muito bonito. E, ó, vamos pensar o seguinte. Pensa no que a Rainha Xuxa também falou. Libera geral, meu lindo. É. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você que está aqui mostra pro mundo que as cores do arco-íris são as cores mais lindas. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. E agora, Ferdinando? E agora vai ajudar essa bicha com seus dotes de psicóloga, né, dona Jo? Enquanto isso, eu vou aqui montando o look dele pra ele arrasar. Ou eu não me chamo. Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timber de Albuquerque Pampec de Latouche Poane. Vai dar tudo certo, pô! Espera geral, Espera geral, então libera! Espera geral, Espera geral, Espera geral, então libera!